Fala comigo, dog! Seguinte, tava eu e a Laís jogando lá um 2v2 apostado valendo 50 reais aí que eu já ia comprar em cachaça e de repente os caras, depois da partida, quiseram caçar pra louco, quiseram arrumar a briga. E eu, logicamente, que não ia deixar barato, tá ligado? Mano, eu ia sentar a sandália nos caras. Perdi a cabeça, desculpa, chat, perdi a cabeça nesse vídeo aí. Desculpa aí, perdi a cabeça. Eu perdi a cabeça. Eu sou ser humano também, eu perdi a cabeça, entendeu? Tô querendo aí estar playerado porque o bagulho... Eita, coisa linda! É nosso! É 50 reais mais fácil que eu já ganhei na minha vida, pô! Vou lá cobrar no 50, ó Laís. Ixi, amanhã tem cachaça, tem tudo. E aí, Cebola? 50 na mão? 50 é mais fácil que eu já ganhei na minha vida? Very easy, very easy. O que é, rapaz? Só você jogou. O Laís matou 7, eu matei 8. Foi pau a pau ali, foi Romário e Bebeto, pô. Foi entrosamento máximo, pô. Você pode falar de mim, mas o Laís não fala não. Felipe, você tá bem jogado. Vai em Deus que ele é justo, vem! Ô Laís, pera aí, cês tão zoando a Laís, irmão? Laís, senta lá. Senta lá que eu vou lhe sentar, lhe a pancada sozinha nos dois. Cê vai ficar só de camarote assistindo o maridão jogar. Bora lá. Ó, e se vocês ganharem de mim, eu aumento a aposta pra 100. Os dois contra mim, pra 100. É pra 100. Nessa quantia não, é pra 100. Dá dois e um código pra cada um e vocês fazem a festa. Fala, tropa do rapaz, bora bater sem casão de like nesse vídeo. Agora é a hora, valendo 100zinho, Laís. Fazer o nome do pai. Fala que eu acredito em mim, Laís. Se você falar que acredita em mim, eu consigo fazer qualquer coisa. Se você falar pra mim que você acredita em mim, eu levo todo mundo. Poder do modo gado do Rafão. Vai, Rafão. Ó, tá vindo um ali. Nossa, com essa minha animação aqui, vai. Ai! Tem que ser reset, fio. Toma aí, povão. Analógico insano, não dá. Ai, eu nem entendei, mano. Entendei o outro. O gelo tá em dia. Ai, só foi você falar, pô. Jogou a catista no gelo. A hora que você falou que o gelo tava em dia, parece que travou a canela do boneco, fio. Já ficou em choque. Em choque, ele ia pro Batman. A cebola já viu que foi. Analógico insano. Coisa linda, garoto. Essa ele nem viu. Não viu. Ali é Ronaldinho Gaúcho, é só o drible do bruxo. Vai. Bora, Lelizy, confia. Confia que o pai vai amassar. Vem, 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 eu dou direitinho aqui. Ai, morri. Tá certo. Nossa, travou no backflip. Ai, meu. Esse aí tá com a cabeça grande, mano. O que você achou, Lelizy? Pra quê? Já fiz o nome do pai do Neymar, que eu olhei pra cima e agradeci a Deus o gol. Você já ouviu falar no Hand Double Shot Kangaroo Jump de M1014? Não. Vou executar ele agora pra você. Primeira mão. Essa gameplay aqui. Ai, Cebola me chegou, me sentou na sanda. Mandou bandeirão. Mandou bandeirão. Tá bom, Cebola? Me sentar na cebolada no meio da cara, fi. Cebola tá cheio da brincadeirinha aí, Lelizy. Tá cheio, primeira kill. Gente, eu tô em choque, Cebolinha. Tá em choque, filhão? Tá em choque? Ah, tinha que ter sido o carro. Tá em choque, pô? Respeita a lenda, pô. Coisa linda, garoto, cara. Lelizy, manda coisa linda aí pra dar inspiração pra mim. Manda coisa linda. Eu não sei porquê, mas, nossa, eu super aprendi. É que é uma habilidade especial muito avançada. É uma técnica vocal um pouco avançada, coisa linda, assim. Só que quando você atinge o modo deus, você consegue executar ele. Não é pra todo mundo, né, assim, eu digo assim. Não é uma técnica tão... É, só combina com você, que tá tudo isso. Não é do dia pra noite que você aprende ele. Uma série de exercícios vocais que você vai ter que executar até chegar no momento que o seu corpo esteja preparado pra exalar toda a energia da coisa linda. Eu tô pra aprender aquele gritinho que você dá, mano. Esse mesmo. Ah, cebola desgraçado. Fica tacando cebolada pelas costas, filho. Cebola da desgraça com esse cabelo do Clodovil aí, filho. Irmão, vem no tete-a-tete, você não troca, Dory. Agora você fica ali tacando cebolada no olho da gente que os olhos da gente ficam lacrimejando, filho. Depois daquele dia que você virou o X1 lá na live, eu não tô querendo mais nada. É isso que eu queria ouvir. Pra acender a chama do meu modo gado. Esse aí não cansa de tomar, né? O que é ele do gameplay é essa, filho? Errou, Rude. Caraca, travou, mano. Porra, eu fui puxar a doze, minha doze tava carregando, não conseguia tirar, velho. Bora, vai. Calma. Fala pra mim, bora, bora, Rafa, bora, acorda. Bora que bora. O que você vai me dar se eu ganhar isso aí? Você vai me dar garoto. Ai! O que eu vou ganhar se eu ganhar? O que eu vou ganhar se eu ganhar? O que eu ganho? Ah! Ei! Ah! Tá faltando uma motivação também. O que que você ganha? Quero saber o que eu ganho. Parabéns. Eu queria uma coisa mais legal, filho. Uma coisa mais divertida. Ai! Se falar que tá valendo, tá valendo algo mais especial, ó. Aqui, ó. O homem vira o modo deus do capa, filho. Pega o que prefere? Pô. Cuidada. Eu não achei que eu ia ter que ativar o modo deus nessa partida aqui, não. Eu não achei que eu ia ter que ativar o modo deus nessa partida. Eu não sou eu! Eu não sei quem eu ia ter que ativar. E aí, Zera, toma aí, trouxa. Nossa, deu cabo no turno. Olha. O que achou, Lays? É bom ter te ver e jogar porque vai ser muito rápido, mano. É o que eu vou. Bora, Lays. Seis a cinco, dá pra virar, na moral. Olha lá, ô. Cadê os caras? Os caras não estão, né? Olha, minha mão já está forte. Já foi. Vamos lá, Capão, pra impressionar a garota. Vamos lá, já tentou o primeiro jab de esquerda, o Gelo Cyberback. Já na baixada, já deu a primeira bugada. Gelo de pé, Capão. Não pode dar gelo de pé, não. Tem que mostrar que tem futebol alegria. Samba no pé, tá vindo o primeiro Gelo Cyberback, ponta direita. Agora tentou o upper cup, que knockdown. Tenta o Glint, agora vai levar pra luta agarrada ali. Tentaram se agarrar no canto ali. Destranca, pô. Aqui não é jiu-jitsu, não. Vamos lá, vamos tentar o primeiro jab de esquerda. Single leg, encaixou. Vamos lá, garoto. Vamos lá, o garoto do futebol alegria. Agora jogou com o bonezinho do White Dogs. Pra quem tá jogando o White Dogs, tá com o bonezinho de vender o Hot Dog ali, ó. O jab de esquerda, single leg, não encaixou. A garota tá na sua depois dessa play, Rafael. A garota tá na sua. Vambora, jab de esquerda, single leg, upper cup. Vambora, garota. Negócio também, sonho. Você vê que a garota toda é na sua, Rafael. Cara, ela tá tão na sua. Merda. O que é isso? Matou o cara que parou os figurantes do Hulk do nada, Rafael? Ih, pô. Tá, Rafael. Não, ele travou, travou, travou. Não é que ele entregou não, é que ele travou na presença do poder do Deus. O meu ativo ali, o mal do Deus supremo gado do Kappa, o cara trava a canela dele, tá ligado? Bora, Rafael, primeiro jab de esquerda, finalzinho do partido, 45 segundos do tempo. Rafael, tem que pressionar, garoto. O que você vai ganhar, Rafael? Você tem que ganhar, garoto, na jogabilidade. Tentou o primeiro jab de esquerda, gelo, cybertech, upper cup. Olha, velocidade da luz, ativado, volta, velocidade da luz, upper cup conectado. Meu Deus do céu, minha nasceram de fato, mas é difícil, é difícil acompanhar a gameplay do homem, viu? O upper cup já manda, dou mãozinha do Ronaldinho agora, vai tentar o primeiro jab de esquerda, gelo, cybertech, já tentando pela ponta direita agora, pela meia canhota. Vambora, minha nasceram de fato, mas 45 segundos do final de jogo, minha nasceram de fato, mas como é que o Rafael vem? Ó, gelo, cybertech, tá vindo, um pela direita, um pela esquerda, o Rafael mete, a mão do Ronaldinho. Os dois não tão pra brincadeira. Não tá pra brincadeira não, a garota já viu que não tá pra brincadeira, o Rafael vai ter que invocar a capoeira ali, ó. Vai ter que dar a capa de tudo que é lá no primeiro jab, encaixou. Brancou a baiana, foi na canela mesmo, quando é pra matar, tem que grudar na canela igual o Rativali atacando. Minha nasceram de fato, mas agora o Rafael do nosso primeiro jab, o cybertech, jogou pela ponta ganhada. Hum, final de jogo, ele é 306. É, agora vai pressionar a garota, pra ganhar o coração da garota, Rafael. E depois da partida, leve o bombom pra ela, a garota gosta disso. Leva o bombom pra ela, Rafael. Que bosta que eu tô falando, minha nasceram de fato, mas agora a mãozinha do Ronaldinho. Leva o bombom pra ela, nossa senhora de fato, mas agora o Rafael vem pela ponta direita, minha nasceram de fato. Leva o bombom, Rafael. Escuta o que eu tô falando, depois da partida, leva o bombom pra ela. Minha nasceram de fato, nada a ver, meu Deus do céu. Tá com crise de bipolaridade aqui, narrando, meu Deus do céu. Leva o bombom, cala a boca. Jove, coisa linda! E olha a cara de jogadão marrendo. Deu aquela costadinha do Neymar depois de fazer o gol de pênalti? A garota ficou na sua. O que você achou da... Sem palavras. O homem é bom. O pai tá opo e que Neymar não dá. É isso, chat. Vou dar um spoiler aí de quem é a garota lá no meu Instagram, então me segue lá.